Olá galera, tudo bem? Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal Muitíssimo obrigado a você que chegou agora no meu canal Um forte abraço Quero falar para vocês que vai vir muita novidade pela frente do nosso canal A turma da roça Estamos com um projeto maravilhoso E você que não é inscrito, galera Se inscreva no canal, compartilhe Espalha com os amigos Que vai vir muita novidade Muita novidade no canal Agora a turma da roça O canal está crescendo Estamos chegando aos 3 mil seguidores E eu agradeço a você que está inscrito Que está se inscrevendo A você que é inscrito Quero pedir para você passar para os seus amigos se inscrever no canal Compartilhar o link Tenho certeza que vocês não vão se arrepender não Que vai vir muita coisa boa no nosso canal mesmo Você que é inscrito Aguarde que vai vir muita coisa boa no canal A turma da roça Obrigado a vocês Tudo de bom para vocês Um abraço do amigo Renato Alves A turma da roça 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 A turma da roça